Presidente do Bloco Afro Lodum, advogado, soteropolitano, apaixonado pelo Egito, esse é João Jorge Rodrigues, o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. O Guia Negro Entrevista desembarca aqui no Pelourinho, mais especificamente na casa do Lodum, para conversar com o João Jorge, que é o presidente dessa marca famosa internacionalmente, que é o Bloco Afro Lodum. Como que o Lodum se tornou essa marca tão famosa fora do país também? Bem, primeiro, agradecer a vocês por essa entrevista, mas o Lodum é um bloco afro, é um grupo do Marcelo Pelourinho, é um grupo do movimento negro, é um grupo de mulheres, homens, de negros, mestiços e brancos, que resolveu de 83 para cá fazer um trabalho social, de comunicação internacional e pegou algumas bandeiras internacionais e nacionais boas. Revolta dos Búzios, o Egito Negro, a luta anti-apartheid e uma noção de igualdade muito ligada à ideia do arco-íris, que é uma ideia força que Mandela usou na África do Sul, por isso nação arco-íris, que o reverendo Jesse Jackson usava muito nos Estados Unidos, que gerou depois da eleição de Barack Obama, que é juntar pessoas de cores diferentes, disse que ele não chegou a algum lugar. O sucesso do Lodum vem da música, do carnaval, vem da ação social, vem da banda mirim, vem da escola Lodum, vem da banda show, vem do Bande Teatro Lodum e da conexão internacional com a África, com a Europa, com a América Latina. Acho que uma das características mais interessantes do Lodum foi a inovação de levar pessoas da Bahia para um bom trabalho de divulgação da cultura, da cultura afro, da revolução, das ideias, do pan-africanismo, da não-violência na Europa, nos Estados Unidos, no Caribe, na Ásia, na América Latina, os cinco continentes receberam essa informação do Lodum, que é parte do poder simbólico. As cores do pan-africanismo, o esforço de fazer o samba reggae, o toque do tambor, o coração do Pelourinho, o coração da Bahia e o coração do Brasil vibrando com o Lodum. E quando vocês nasceram lá em 83, qual que era o cenário aqui do Brasil e do mundo? O Lodum foi fundado em 79. Em 82 fez o seu carnaval, em 83 não saiu. De 83 para cá nós já organizamos. Nós estávamos passando o fim da ditadura militar, a anistia política, vários exilados voltaram para cá. E havia, na realidade, uma tensão no ar. Como faz para democratizar o país? A primeira coisa que nós fizemos foi ajudar muito a Constituição de 1988. Nós participamos ativamente dela, depois a do Estado da Bahia de 1989. Por exemplo, a Constituição do Estado da Bahia, no capítulo que fala do negro, diz lá o seguinte. Toda vez que o Estado promoveu uma publicidade, em que tem mais de duas pessoas, obrigatoriamente uma delas deve ser afro-baiano. Isso foi o primeiro gesto constitucional de ação alternativa no Brasil, dentro da Bahia, numa Constituição estadual. Então, assim, a gente ao mesmo tempo fazia música, cultura, temas fantásticos, Moçambique, Tanzânia, Cuba, da Atlântida, Bahia, o Mário Caminho, o Egito, o Suaraós, Numbiachú, a Etiópia, a gente também tramava a liberdade, os caminhos da igualdade, a possibilidade de ir. E isso vem dando um resultado extraordinário. Um dos momentos augens do Oludum é o clipe com Michael Jackson, em 96. Me conta um pouco desse episódio. Nós fomos nos Estados Unidos de 90, há 30 anos atrás. Encontramos lá, com o Possaimo e tudo, e ele, vocês querem ir aonde? Nós queremos ir ver Spike Lee. Ah, então, peraí, ligou para ele e fomos lá. Fomos na loja de Spike Lee e ficamos surpresos com o que ele tinha na loja dele. E nos permitimos, o seguinte, olha, vem a Bahia filmar com a gente. Filmar o quê? Ah, lá tem muitos negros, aqui também tem muitos negros. E a gente disse, olha, lá tem muitos negros, mas tem a cultura, tem a identidade, tem a resistência ativa. E que resistência ativa é essa? Você tem que ir lá para ver. De 90 para 96, conversavam e tudo. De 96, ele disse, olha, estou indo aí levando um artista internacional pop. Mandou uma cassete, na época era cassete. E a gente disse assim, é Michael Jackson. E ele disse, eu quero 250 percussionistas, quero dois dias de gravação. Um dia de ensaio, outro dia de gravação. Michael Jackson tinha mudado muito. Ele era nosso ídolo de infância, de Jackson 5, com cabelo black, as danças e tudo. Quando ele desembarcou na Bahia e veio estar com a gente, veio um homem magrinho, com a pele bem clareada, com cabelos lisos e ainda um grande músico. Então nós juntamos 215 camisas, 215 pessoas da Lodum. E durante o dia inteiro, demos a ele uma ação terminativa. Spike lhe dirigia e Michael Jackson ouvia tudo. De chapéu, de guarda-chuva às vezes. Mas fascinado com o olhar de tanta gente tocando a percussão. E no final da gravação ele vem em direção a esse lado direito da peloria e começa a chorar. Porque ele diz, ah, nunca tinha visto isso no mundo. Esteve em vários lugares da África, gravou clipes com países africanos. Mas ele nunca tinha visto o som do coração pulsar da forma que os 215 fizeram. Então, Spike Lee e Michael Jackson, eles deram a projeção ao Lodum como uma bolsa de canguru. Mais do que isso, fizeram um cavalo de Troia para a Babilônia. O que nós chamamos de Babilônia? Um sistema injusto operado a partir da Europa, dos Estados Unidos e de alguns países ricos da periferia, contra as suas próprias populações. Na maioria das vezes, populações descendentes de escravos africanos, de populações indígenas e que vivem subjugados da Babilônia. E, João, o que mudou do pelourinho de 79 para o atual? O pelourinho que a gente tem hoje é o que vocês sonhavam naquela época? A reforma feita em 91 tirou boa parte da população daqui, numa negociação entre governo e população. Nós imaginávamos a reforma, mas imaginávamos também que a população usufruiria disso. Porque foi essa população preta, pobre, moradora daqui, que manteve esse cenário fabuloso, do maior cenário colonial das Américas Latinas, um maior traço de um cenário barroco, rococó aqui, e que deveria usufruir. Com a reforma, essa população se afastou. O que mantém essa população voltando aqui, se reinterpretando, é o som do Olodum, é o Olodum, é a emergência do Olodum com o Femadum, com os ensaios abertos, com os ensaios fechados, com a casa do Olodum inaugurada nesse período, em 91, com apoio também de Poçaimo. Então, assim, a população que saiu continua amando o Pelourinho, o Marcelo Pelourinho, o seu berço, mas não pode morar aqui. Então, aqui virou muito mais um shopping para organizações estruturais, para empreendimentos do governo municipal, estadual. E isso também significou um ocaso. Funcionou num período com sucesso e depois ficou faltando gente para comprar na padaria, para andar na rua, para abrir as portas às sete da noite. Então, é meio assim um lugar para gringo ver. Por exemplo, a casa do Olodum onde nós estamos, vai fazer 29 anos, agora em abril, e é um dos lugares mais visitados da cidade de Salvador. Porque ela existe, está aberta, tem 80 quadros, tem história global aqui, é um lugar referência para palestra e conferência. Aqui foi a primeira entrevista coletiva de Alfa Blonde. O Olodum é responsável por um dos maiores hinos do Carnaval de Salvador, que é a Faraó. Queria que você me contasse um pouco da história dessa música. O Carnaval de 84 foi muito difícil para dizer, foi sobre Tanzânia. Luciano Gomes fez uma música chamada Ujama, que falava de aldeias comunitárias. O de 85, ele foi dramático. Em 84, saíram 800 pessoas. Em 85, sobre Moçambique, o Fulcão Africano, o País Socialista, saíram 99 pessoas. E aí a gente disse, pô, temos que nos reivindicar. Fizemos um Carnaval sobre Cuba, chamado Um País Afro-Latino-Americano, e preparamos para o que ia ser nos 10 anos do Olodum. Em 87, a gente trouxe o enredo, o Egito dos Faraóis, contando a visão negra africana do Egito antigo, da 18ª dinastia, e baseado nas ideias de Sheik Antadiop, do Senegal. Um cientista senegalês, pesquisador fantástico. E apresentamos a Bahia, um Carnaval lindo, luxuoso, e contando a história da humanidade de forma mitológica. O impacto foi fulminante. Naquele ano, a música Faraó não ganhou, ficou em terceiro lugar. Mas este ano, agora, 2020, é a música mais cantada de bloco afro por diferentes bandas. Eu digo sempre que Salvador tem um hino no Carnaval. Este hino é a música Faraó. Foi dando assim um contexto e disse, ó, peraí, pô, que história é essa que não nos contaram nos livros, nas escolas? Essa história nos pertece. Imediatamente houve um pertencimento. Cristóvão Rodrigues estava na Praça Municipal, e a Rua Cheira inteira cantava Faraó. Ele era de rádio, e ele disse, mas o que está acontecendo? O que é isso? Não é possível. Que música é essa? E chamou o Cádia de Média e participação. Foram lá e explicaram. Era o Carnaval de 87. Aí você pergunta, 32 anos depois, essa música continuou sendo a música de todo mundo? Então, é um pouco o resultado da presença egípcia, da presença etíope, da presença africana nas nossas vidas, mesmo parecendo que estamos bem longe. Eu estive aqui na saída do Olodum durante o Carnaval e acompanhei um pouco do desfile do bloco no Carnaval de Salvador. Sim. É um dos blocos que reúne as pessoas de mais diferentes níveis, mas principalmente as pessoas mais pobres. Como que vocês fazem esse diálogo com a comunidade? O Olodum é um bloco de pessoas pobres. Então, assim, as pessoas veem no Olodum uma chance de oportunidade. E, João, por que apesar dessa importância toda do Olodum e dos blocos afros para Salvador, ano após ano, os blocos afros precisam quase implorar para a Prefeitura e para o Governo do Estado dar atenção e dar dinheiro para que o Carnaval aconteça? Isso é resultado dos 400 anos de escravidão no Brasil, cuja base foi a Bahia e a cidade de Salvador. O racismo não foi vencido ainda aqui, não. Então, apesar dessa importância transcendental, não só do Olodum, mas de todos os outros blocos afro e afro-chef, o estabelecimento vem como uma ameaça, porque o que esses grupos falam? Falam de negros, da negritude, da consciência negra, de oportunidade, de igualdade e de possibilidades de ser diferentes. Ora, o que menos o sistema quer é isso. Vamos dar um exemplo. Os produtos como fraldas, absorventes, cerveja, palito, não precisam ter cor para patrocinar. E eles escolhem por cor. Patrocina os que parecem mais com eles, porque eles têm medo de encostar em algo que é extremamente revolucionário, transformador. Então, todo ano tem a briga para isso. Esse ano agora, passou o Carnaval, nós já estamos nos organizando para fazer diferente, sair dessa coisa de pedinte. Como que a cultura universal como essa pode ser pedinte? Como que a cultura popular como essa pode ser pedinte? Como que uma força explosiva como o Logon? Aqui estiveram governadores, secretários, gente de vários lugares do mundo, uma manequim queniana internacional, um líder indígena que vai ganhar o prêmio no Novo da Paz. Essa trama é espetacular. É a trama dos tambores. É a trama do Mange, do Marcelo Polino. E de uma periferia que venceu o centro. Se a gente hoje quiser radicalizar, o Pelourinho, o Marcelo Polourinho, a periferia, com o Lodum, venceu o centro. Pode não ter ganho em poder político, mas que venceu, venceu. E muita gente fala dessa necessidade de renovação dos blocos afros. O que a gente pode esperar do Lodum para o futuro? Não só o Lodum, mas os blocos afros precisam se reinventar para 2020. É uma geração que nós começamos muito atrás, fundada pelo LIAE, por Vovô, Apolônia e tudo, e que o mundo mudou. Então a gente precisa melhorar a música, melhorar o desfile, melhorar a forma de relacionar com o associado, com quem sai com a gente. E ao mesmo tempo não se comunicar mais. Você fez a pergunta agora. Parece que o tempo inteiro a gente está se questionando de patrocínio. Mas nós existimos o ano inteiro fazendo coisas. Não é estranho você ter uma escola, ter um teatro, você ter atividades, você produz, você faz turnê internacional. O maior turnê internacional de artista baiano está sendo feito pelo Lodum. Começou em Gana no ano passado, foi a São Paulo, Porto Segura, Fortaleza, está indo agora para a costa do Mafia, vai andar pelo mundo. Quer dizer, nós lançamos 40 músicas na internet no ano passado, 40 músicas. Nós fazemos 30 anos de turnê. Então, assim, é de perguntar, se isso não serve para nada, então a gente pega o chapéu e vai para casa. E mais, não deve ser para artista nenhum. Você foi pré-candidato ao Senado. Em 2010. Em 2010. Você é um dos líderes da bancada do Feijão, que se reúne toda terça-feira. Você tem vontade de se candidatar? Bem, na realidade, a minha missão é muito ajudar o Lodum a ser esse papel. Se tiver que desenvolver o papel, talvez tenha que ser ou como senador, ou como prefeito, ou como governador, porque é um pouco a trajetória dos líderes com quais eu me inspiro. N. Cruma, Milka Cabral, Mandela, Barack Obama, Martin Luther King. Por quê? Porque é preciso que alguns de nós estejam à frente de um país. A Bahia é um país. 15 milhões de habitantes, tamanho da França, cultura diversificada, problemas, vontades, criatividade. E nós temos que trabalhar para dirigir essa terra. Nós não podemos só ser o eleitor. Nós temos que ser o eleitor e ser o eleito. Ser votado. Há alguma trama aqui que não permite isso. Então, se eu tiver que disputar alguma coisa, participar de alguma forma, a ser sempre da carga majoritária. João, para além da Casa do Lodum, queria que você me indicasse um lugar de cultura e história negra que todo mundo deveria visitar pelo menos uma vez. A Sociedade Protetora dos Desvalidos, nossa organização ancestral, de 1832, de 17 de setembro, de 16 de setembro de 1832. Fundada pelos credeiros carpinteiros, os maçons pretos da época, originário da Casa da Igreja dos 15 Mistérios, e que era a primeira caixa econômica e a primeira previdência da população preta e pobre. Fica aqui no Pelourinho, tem um cofre que as pessoas podem... Fica no terreiro de Jesus, tem um cofre com três chaves, que só vem de três pessoas que podia abrir. É uma casa belíssima. É onde foi filmada Dona Flor, os filhos dos maridos. Morava embaixo do Cisernando, o barbeiro de Rui Barbosa. É um lugar que você vê o terreiro maravilhosamente bem. E é um exemplo da obstinação empreendedora da nossa gente. Queria que você me contasse o que é para você, João Jorge, ser um corpo negro no mundo. Para mim é o coração, é o cérebro, é o chão, é as mãos, é a religiosidade. É a energia que vem do começo dos tempos. E nós, do Holodum, estamos encontrando a sinergia na ver se estamos indo à terra-mãe, que é a África, um pouco com os indígenas. E, ao mesmo tempo, a unidade que nós estamos pregando. Eu falo sempre que nosso principal lema deve ser o lema de Kuwama e Nkrumah. A África precisa se unir. Nós precisamos nos unir. João, obrigado por ter sido. Obrigado, obrigado. E o primeiro-ministro Kuwama e Nkrumah, do país Gana, libertou aquele país, em 1957, que criou uma frase muito emblemática. A África precisa se unir. Kuwama e Nkrumah. E é parte de um livro muito interessante, Africa United. E é uma expressão que ele percebeu que não adiantava um país africano ser independente. Era preciso que vários países africanos fossem dependentes, que tivessem moeda comum, que formassem uma federação. E essa expressão, a África precisa se unir, ela é simbólica para os afro-americanos, para os africanos do Caribe e para os negros brasileiros. Nós temos muitas divergências, mas temos mais similitudes e coisas em comum. Então, para nós, essa expressão, a África precisa se unir, quer dizer também que os negros precisam se unir, os baianos, os afros precisam se unir, os blocos afros precisam se unir, os afroscésicos precisam se unir, os empreendedores precisam se unir. É a unidade na luta que vai nos ajudar a superar isso. Então, essa é uma frase extraordinária, é um dos lemas do Logon. A África precisa se unir.